Vinde alegres cantemos, a Deus temos louvor, São José exaltemos, sempre com mais fervor. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos juntos a oração ao glorioso São José. São José, carpinteiro de Nazaré, amigo dos pobres e fiel esposo de Maria, intercedei por todos os que se empenham no trabalho espiritual, intelectual e manual. Intercedei a Jesus por todas as necessidades do mundo do trabalho e por nossos governantes. Alcançai-nos também a graça de que tanto necessitamos. Que nós tenhamos a graça de imitar as vossas virtudes, para chegarmos um dia à vivência da plenitude em Deus. Amém. Suplicas a São José. Puríssimo São José, pela graça especialíssima que recebestes do Divino Espírito Santo, ao dar-vos por esposa Maria Santíssima, nossa Mãe querida, rogai a Deus que nossas famílias sejam protegidas de todo o mal. Por teus méritos diante de Deus, ó glorioso São José, elevamos a vós nossas súplicas. Dos ataques de Satanás, livrai as nossas famílias. Dos males que nos ameaçam, livrai as nossas famílias. Dos vícios que destroem o amor, livrai as nossas famílias. Das rixas e contendas, livrai as nossas famílias. Das doenças e aflições, livrai as nossas famílias. Da tristeza e do desespero, livrai as nossas famílias. Da traição e da violência, livrai as nossas famílias. Do mal desta pandemia, livrai as nossas famílias. Da falta de amor, livrai as nossas famílias. Das dificuldades financeiras, livrai as nossas famílias. Da falta de pão, de lar e de proteção, livrai as nossas famílias. Dos perigos do mundo, livrai as nossas famílias. Da falta de trabalho, livrai as nossas famílias. Das amizades nocivas e perigosas, livrai as nossas famílias. Da falta de fé, livrai as nossas famílias. Das incompreensões e dúvidas, livrai as nossas famílias. Da desunião e do ódio, livrai as nossas famílias. Isto vos suplicamos, ó grande Santo, pelo amor que tivestes a Jesus e a Maria. E a vós, Deus de bondade e misericórdia, pela intercessão de São José, salvai as nossas famílias. Dai que vivamos enlaçados pelo amor, que nem a morte desfaça. E assim como nos fizestes unidos nesta vida pelo sangue, reuni-nos pela caridade no vosso reino eterno. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos, lembrai-vos, ó puríssimo Esposo da Virgem Maria, ó meu doce Protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorando o vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com grande confiança, vimos a vossa presença recomendar-nos fervorosamente a vós. Não desprezeis as nossas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente, assim seja. Amém. Viva o glorioso Padroeiro São José! Viva! Viva São José! Viva! Viva São José! Viva! O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São José, nosso glorioso Padroeiro, de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Padroeira do Brasil, e de São Judas Tadeu, abençoe-vos hoje e sempre o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos um bom dia, deseja um excelente final de semana, boa novena, boa festa do Padroeiro, ida em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Dá um abraço à distância aqui no Padre, Deus abençoe vocês, viu? São José, vem nos proteger, São José, vem nos proteger. São José, vem nos proteger.